Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Jornalista antiguerra russa pede que população denuncie ofensiva na Ucrânia. A jornalista russa Marina Ovsenikova, que se tornou referência antiguerra depois de aparecer com um cartaz em um programa de notícias pró-Kremlin, pediu ao povo de seu país que denunciasse a ofensiva do exército russo na Ucrânia. Os tempos são muito sombrios e muito difíceis, e quem tem uma opinião cívica e quer dar a conhecer essa opinião deve fazer ouvir a sua voz. É muito importante, disse em entrevista ao canal de televisão americano ABC. O povo russo é contra a guerra, é a guerra de Putin, não a guerra do povo russo, afirmou. Marina Ovsenikova apareceu ao vivo na última segunda-feira, 14, durante o noticiário mais visto na Rússia, no canal Pervi Canal, atrás de uma apresentadora com cartaz criticando a operação militar de Moscou na Ucrânia e denunciando a propaganda da mídia controlada pelo governo de Vladimir Putin. Na ABC, explicou que pretendia realizar um ato que tenha mais impacto e chame mais atenção do que as manifestações de rua reprimidas pela polícia. Vi o que realmente acontece na Ucrânia, e o que meu canal mostra é muito diferente, disse. Aparecendo segurando um cartaz atrás da âncora, a jornalista de 43 anos queria mostrar ao resto do mundo que os russos são contra a guerra, expor a propaganda pelo que ela é, e talvez encorajar as pessoas a sair e denunciar a guerra. Esperava que meu ato pudesse, de certa forma, fazer as pessoas mudarem de ideia, concluiu. Detida por um curto período de tempo, e depois condenada a pagar uma multa e libertada, Orsenikova deixou o canal onde trabalhava. No entanto, corre o risco de processos criminais que podem levá-la a duras penas de prisão, com base em uma lei recente que reprime informações falsas sobre os militares russos.